O PageRank é um algoritmo que historicamente teve na origem do Google. Ou seja, havia muitas páginas na net, qual é que é o problema? Quando eu procuro IP tomar, qual é que é a página mais importante? Então, o Lawrence Page e o Sérgio Abrindo, por isso é que se chama PageRank, foi o Lawrence Page que escreveu esta, são os donos da Google, para quem não sabe. Não faz mal, vou só recapitular. Isto também eu vou falar de uma maneira muito simples. Que é basicamente, cada um destes pontinhos é uma página, então o que acontecia? Se muitas páginas apontassem para um determinado endereço, então queria dizer que esta página que continha o termo IP tomar no seu texto era mais importante do que outra página que só tinha um link. Portanto, esta que recebe muitos links é mais importante do que a outra que recebe poucos links. Isto foi uma das coisas que no início do Google teve muita importância para eles com aquela startup conseguirem suplantar o estado da arte na altura, que era basicamente o Alta Vista que tinha um processo muito manual de ordenação de resultados. Portanto, eles com este algoritmo, que é muito mais complexo do que isto que eu estou aqui a dizer, conseguiam de uma forma automática identificar quais eram as páginas mais relevantes. Mas o que é que acontece? Basicamente isto é a teoria de grafos. Ou seja, vocês computam a importância no grafo. Vamos considerar que este tem pontuação 1, pontuação 1, pontuação 1, pontuação 1, pontuação 1, e 1, 2, 3, 4. E este tem pontuação 4. Portanto, este tem mais links, é mais importante. Parece óbvio, não é? Agora, nós, na nossa inicial inocência, em 2007, pegámos neste algoritmo e tentámos aplicar, então, para termos aqui resultados bons, não é? Porque não andei dentro a só mostrar as páginas ou calhas que têm determinado termo. Nós temos que apresentar as mais importantes primeiro, porque é isto que toda a gente está à espera. Ninguém aceita menos do que isto. O nosso patamar de qualidade hoje em dia, e o vosso patamar, a vossa concorrência, é Google, Facebook, porque os utilizadores é isto que eles usam. Vocês, não estou a concorrer, nós já não estamos a concorrer com a empresa do outro lado da rua, nem com o mercado, para quem trabalha na internet e para quem trabalha basicamente na web, e eu diria até em tecnologia, é as maiores empresas do mundo. Ou nós somos tão bons como eles, ou não temos hipótese. Porque as pessoas, o que estão habituadas é aquilo. Elas querem a usabilidade do Google ou do Facebook, querem a rapidez do Google ou do Facebook, querem a documentação do Google ou do Facebook, tudo o que está abaixo daquilo para eles é lixo. Eu não vou gastar o meu tempo a usar isto. Eu espero não vos estarem a chuscar, mas mais vale vocês saberem isto agora enquanto estão na faculdade do que descobrirem depois da pior forma. Então o que acontece? Voltando aqui ao meu exemplo. Isto aqui funciona, porquê? Porque só há uma recolha da web, ou seja, só há um grafo da web. Quando nós aplicamos este algoritmo, e nós agora temos isto, era de 1996, isto agora vai ficar tudo arriscado, mas o objetivo é mesmo mostrar a confusão. E temos outro aqui em 2000. E este link para o URL aponta para trás, e este aponta para a frente. Tu tens páginas do passado a apontar para o futuro, páginas do futuro a apontar para o passado. Tens, possivelmente, páginas do futuro a apontar para conteúdos que não criam. Outras, enfim. Pegas na biblioteca, download, corres, não funciona. Portanto, tens de alterar a biblioteca, tens de fazer a investigação para pôr estes algoritmos. Eu falei no page rank, mas há outros, porque tem FDF, outras coisas de information retrieval, que já estão bem testadas e funcionam muito bem, desde que não tenham a componente temporal. A componente temporal cria uma camada nova de complexidade, completamente nova, 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 diz-se duas vezes nova, mas que é muito difícil de processar e é um grande desafio de investigação.